A gente aciona a reportagem da Band News FM no Rio de Janeiro para trazer uma denúncia exclusiva sobre a atuação das milícias e do tráfico no Rio. Fala, Carlos Briggs, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos ouvem. A ação da milícia e do tráfico de drogas cada vez mais conjunta, cada vez mais integrada, o que está se chamando aqui no Rio de Janeiro, inclusive, de narcomilícia. Para você ter uma ideia, nesse momento há uma grande operação da polícia civil no condomínio Vilagem Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro. Na denúncia inicial trazida pelos moradores, inclusive com a palavra do governador em exercício, Cláudio Castro, determinando uma grande operação das forças de segurança pública, ontem teve uma operação da polícia militar ali no entorno do Vilagem Pavuna, por conta do serviço de gás que está cortado lá naquele grande conjunto habitacional. São duas mil famílias, Carla, para a gente ter uma ideia. O serviço de gás foi interrompido há três dias e, de acordo com a denúncia trazida pelos moradores, o próprio tráfico de drogas impediu que o serviço fosse normalizado para que os botijões de gás, olha só, lá o gás é encanado, e aí impedindo o gás encanado e forçando os moradores a comprar com o tráfico de drogas. Essa foi a palavra da Naturg, concessionária responsável pelo serviço, só que hoje está tendo uma operação da polícia civil, e agora a gente vai trazer em primeira mão aqui para os ouvintes da Band News FM, que essa investigação da polícia civil aponta uma reviravolta nesse caso, que na verdade os moradores, grande parte dos moradores estão inadimplentes com o serviço. A Naturg, a concessionária, tentava entrar no condomínio para poder regularizar a inadimplência e fazer os cortes eventuais daqueles moradores, e que inclusive usam o serviço de ligação clandestina, o serviço de gás a gato, como se diz popularmente, e foram impedidos, a Naturg foi impedida pelos próprios moradores de fazer a regularização desse serviço, e que, portanto, não teria sido algo orquestrado pelo tráfico de drogas. E que, diante disso, a concessionária deliberadamente interrompeu o serviço em todo o conjunto habitacional, repito, são duas mil famílias. Essa informação é dada pela polícia civil. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, inclusive, a palavra do delegado responsável pela investigação. Mas eu abri, Carla, a minha fala falando que essa informação chegou para a gente, dizendo que, porque na verdade o tráfico de drogas e a milícia, eles têm operado de forma muito similar aqui no Rio de Janeiro. A milícia, cada vez mais, expandindo os tentáculos e tomando território. Uma pesquisa recente, feita pela Universidade Federal Fluminense, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, mostrou que a milícia hoje é responsável por cerca de 60% do território aqui no Rio de Janeiro, e que hoje já ocupa o domínio territorial superior ao principal facção criminosa do tráfico organizado aqui no Rio de Janeiro. O que a gente percebe que, em contrapartida, o tráfico de drogas cada vez mais tem cobrado pelos seus serviços. Por exemplo, muitos, muitos ouvintes entram em contato diariamente com a Band News FM porque tem o serviço de telefonia cortado pelo tráfico de drogas para que compre direto o serviço fornecido por eles, que, além de ilegal, é imposto esse serviço. O que é uma prática, Carla, muito comum da milícia. Então, o que se percebe no Rio de Janeiro é que o tráfico de drogas e a milícia, eles não só têm operado de forma muito similar, como em alguns pontos, como, por exemplo, na favela da Serrinha e Madureira, houve uma ação conjunta da milícia com tráfico para a tomada no Morro do Cajueiro, que também fica na Zona Norte. Então, o que se chama aqui no Rio de Janeiro de narcomilícia, tem preocupado as autoridades, está se formando um cartel criminoso, similar ao que aconteceu nos anos 90, por exemplo, em Medellín, com a chegada das Farc. Isso, então, é uma preocupação das autoridades, o que mostra, evidencia o poder do tráfico, o poder da milícia, extremamente inteligente, extremamente articulado, Carla. Pois é, Briggs, sabe que nessa semana mesmo a gente falava sobre a ação em Madureira, essa ação da polícia tentando inibir a ligação, o vínculo da milícia com o tráfico de drogas. Você falou para tomar o controle da favela da Serrinha, mas também para extorquir alguns comerciantes de Madureira. Quando a milícia se une ao tráfico de drogas, quem é que pode com criminosos desse tamanho? Porque a gente sabe que a milícia surgiu justamente numa pretensa intenção de ajudar o morador, o cidadão, a se proteger do criminoso até então tradicional, né? É o bandidão, mas é aquele criminoso tradicional. Surge a milícia, que vem com uma capa de heroísmo, de ilegalidade. Isso já faz muito tempo. A sociedade reagindo com a candidagem. Isso faz muito tempo. Inclusive recebeu certa simpatia até da imprensa. Setores da imprensa, na época em que apareceram. Diga, Briggs. Não, desculpa, desculpa interromper o teu raciocínio. É que os próprios moradores, e aí a polícia civil também fala muito da questão de secar gelo. Prender e soltar, prender e soltar. As operações têm acontecido aqui no Rio de Janeiro, só para eu chamar a atenção do poderio, essa semana a gente teve uma apreensão recorde de TV Box, que são aqueles receptores usados, muito usados pelos milicianos, para acessar canais pagos de televisão e burlar os serviços oficiais. Foram cerca de 170 mil aparelhos, o que dá um prejuízo para a milícia, de acordo com a polícia, de algo em torno de 100 milhões de reais. Então algumas apreensões também têm sido feitas. As operações têm acontecido em alguns pontos do Rio de Janeiro, ainda de forma muito tímida com aquilo que a população precisa. Mas a gente também precisa ressaltar que em muitos casos apreensões são feitas, as prisões acontecem, mas as solturas também acabam se sucedendo. E é o que as autoridades falam aqui também de secar gelo, pelo menos naquelas ações que estão sendo realizadas. Agora, Briggs, eu e Megali estávamos aqui falando, fora do ar, sobre esse impressionante porcentual. 60% do Rio de Janeiro sob domínio do tráfico ou de milícias, né, Megali? O que eu ia perguntar para você, Briggs, e eu não sei se você tem essa resposta, sobrou o quê? Além da Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, o que a gente tem no Rio de Janeiro que hoje não é dominado pelo tráfico ou pela milícia ou pelos dois? Olha, não sobrou muito a Zona Sul não, viu? A informação que já chega para a gente, inclusive o Leblon, Leblon, talvez o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, já há tentáculos da milícia. É, há tentáculos da milícia. Para a gente ter uma ideia da gravidade para o ouvinte, que não é daqui do Rio de Janeiro, recentemente foi criado pelo secretário de Polícia Civil, aliás, recém-secretário, tomou posse há pouco tempo, o delegado Alain Turnovsky, uma força-tarefa para tentar impedir os crimes eleitorais na Baixada Fluminense praticados pela milícia. Dois candidatos a vereador foram mortos esse mês aqui no Rio de Janeiro por conta das forças da milícia. Então, o problema é muito mais grave do que a gente imagina. Talvez a gente esteja só na ponta do iceberg, viu, Megali, Shelly e Carla, e há muito ainda que se investigar e descobrir, porque, sem dúvida nenhuma, o Estado, não sei até que ponto ele é paralelo, mas se faz presente aqui no Rio de Janeiro e, sem dúvida nenhuma, o aumento da criminalidade está diretamente ligado a isso. Pois é, narcomilícia, essa nova expressão que assusta, assusta demais. O Briggs está falando aqui da comparação que começa a ser feita pela polícia do Rio de Janeiro, comparação com a Colômbia naqueles piores anos, né, em que os narcotraficantes tomavam conta de tudo e a gente tinha uma verdadeira guerra civil acontecendo pelas ruas das cidades. E quando a gente fala de domínio do tráfico, domínio da milícia, para quem não está muito íntimo dessa realidade, pode imaginar que, se eu me fechar no meu carro, se eu me fechar na minha casa, se eu tiver sorte, eu não vou me deparar com nenhuma situação de violência e vou passar em Colômbia tudo isso. Não. O Briggs acabou de dizer aqui de corte de fornecimento de gás em um conjunto residencial, habitacional muito grande, envolvendo muita gente. As pessoas simplesmente não têm escolha, não têm como fugir disso. Elas têm ali as necessidades básicas sendo interrompidas, não sendo supridas por causa disso, por causa da interferência da milícia, que agora está em contato direto com o tráfico. Agora, Carla, eu gostaria de trazer uma palavra de otimismo, ao Carioca, mas dessa vez não vai dar, não. A gente pode comparar a situação do Rio de Janeiro com a situação de Medellín lá atrás, e Medellín conseguiu se livrar dessa praga, mas eram circunstâncias muito diferentes. A Colômbia era uma rota de tráfico para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, naquela época, declararam aquilo que ficou conhecido como a Guerra às Drogas. Primeiro com o Reagan, depois mais com o Ronald Reagan, mas isso foi levado adiante pelo George Bush Pai também, que foi um programa que simplesmente jorrou toneladas, bilhões de dólares, e inclusive apoio logístico para que os colombianos enfrentassem o cartel. Não é de interesse internacional, infelizmente, a situação do Rio de Janeiro, então esse tipo de aporte financeiro a gente não vai ver por aqui. E o poder público no Brasil não tem condições, mesmo que queira, e quando tem eleição, quando está na frente das câmeras, diz que quer, e certamente deve haver boas intenções ali, mas você não consegue mobilizar o aparato policial do Rio de Janeiro para enfrentar a criminalidade, até porque boa parte da polícia já foi contaminada, pelo tráfico e pela milícia. Aliás, muitos policiais e ex-policiais se tornaram milicianos. E mesmo que você consiga limpar a polícia da corrupção, você não vai ter condição logística para enfrentar traficantes e milicianos. Você não vai ter arma, você não vai ter carro, você não vai ter gasolina para viatura, porque não tem dinheiro. Então é um beco sem saída. É uma situação desesperadora, e não é à toa que a cidade está assim. Quase toda ela dominada por traficantes e milicianos, o império do crime. Para onde a gente vai correr? Não sei. Briggs, obrigado pela participação, parabéns pela reportagem. Um abraço a todos, bom trabalho. Um abraço, valeu.